Olá, salve, salve. Começando a Estação Cultura dessa sexta-feira, ao vivo pelo Sinal Digital da TVE, emissora Pública de TV da Fundação Piratini e também pelo nosso site. Tu ainda pode nos acompanhar na nossa reprise às 15h para 1h da manhã e buscar ou rever algum programa no canal da TVE no YouTube. Hoje nós te mostramos mais um dos espaços expositivos da 11ª Bienal do Mercosul. Conversamos sobre o Pinhole Day. E aí, nesse final de semana, acontece o Festival Deslocamentos 4D e nós recebemos alguns participantes do sarau Deslocamentos, que faz parte da programação do evento. E começamos falando sobre a 28ª Semana do Teatro de Bonecos, que acontece até o dia 30 de abril aqui em Porto Alegre, na concha acústica do multipalco Eva Soffer. Amanhã, às 7 da noite, a Companhia Teatral Goliardos de Canela apresenta o espetáculo Eu Sou Marilyn Monroe. Conosco, o ator André Guedes, que faz parte da companhia, e o Alberto Vermelho, que é da organização do festival. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Bom, uma programação extensa, mas a gente já conversou aqui que rapidamente dá para dar uma ideia de tudo o que acontece, né, Alberto? Sim, sim, nós temos uma programação bem variada, certo, que inicia hoje à noite no palco do Teatro São Pedro, segue amanhã no multipalco Eva Soffer, ali do lado do Teatro São Pedro, e nos Jardins do Arquivo Público. No multipalco a gente tem a mostra de teatro de bonecos e na praça do multipalco nós temos a mostra de teatro de caixas. E nos Jardins do Arquivo Público nós temos a mostra institucional, certo, que é um espaço destinado a essa interface do teatro de bonecos, mais educativo, feito por instituições públicas. Bom, e dentro dessa mostra tem grupos de Porto Alegre, temos grupos do interior, entre eles vocês mostrando, né, Companhia Teatral, mostrando um pouco desse espetáculo que já acontece no sábado, né? Isso, a gente, na verdade, a gente faz uma pré-estreia no sábado agora com o espetáculo Eu Sou Merlin Monroe, porque é um espetáculo pré-público adulto, né, então a gente vai fazer às 19 horas um pocket de aproximadamente 15 minutos, que é uma base de como vai ser o espetáculo que estreia agora, acho que mais está a dar em julho. Bom, Canella é uma referência no teatro de bonecos aqui no estado, principalmente pelo festival, que acaba concentrando um grande número e uma troca de experiências muito grande, né? Como é que está os outros trabalhos da companhia e quais são as perspectivas, como é que vocês estão para esse ano? Bem legal, assim, esse ano a Companhia Goiartes faz 25 anos e nós temos o espaço Estúdio dos Bonecos em Canella, que é um espaço destinado para apresentação de espetáculos de teatro de bonecos, né? E esse espaço está dentro da programação de qualquer evento da cidade, assim, então a perspectiva é muito boa porque é uma cidade que trabalha com muitos eventos e claro que a gente sempre procura aliar o trabalho aos eventos para que o turista seja bem compensado, né, quando ele vai buscar alguma coisa ligada à cultura na cidade. Bom, nessa prévia aí, o que que vai dar para o espectador de Porto Alegre conferir dentro dessa história Eu Sou Marilyn Moron? Bom, super conhecida, mas que aspectos a gente traz, se você acaba trazendo? É, na verdade, esse trabalho é em cima de uma carta que a Marilyn escreveu em 61, quando ela estava internada numa clínica. Então, é um trabalho bastante pesado, assim, no sentido de como ela coloca a visão dela dentro dessa clínica psiquiátrica, né? Então, a gente tem essa ideia de que Marilyn é glamour, Marilyn é beleza, mas também tem um lado muito emocional, muito solitário dela, é um momento de solidão. E por isso que o nome do espetáculo é Eu Sou Marilyn Moron, porque a gente quer mostrar quem era essa pessoa que todo mundo conhece essa fachada, né? Essa parte estética, essa parte que vem por fora, assim, não, e a gente quer mostrar o interior dessa pessoa, como uma pessoa, não só como um mito, né? Bom, e a gente, falando justamente desse espetáculo da Companhia Goliardos, tem uma abrangência, uma ideia do que o teatro de bonecos pode se prestar a propor como temática, não só pensando o boneco ou o bonequeiro, como um atrativo ou uma atração para o público infantil, né? Certo. A nossa amostra, ela tem diversos momentos. Hoje à noite, quando a gente começa com o espetáculo Ferreiro e o Diabo, é uma lenda adulta, certo? Que já remonta de tempos muito antigos, que é a história de um homem que vende a alma ao diabo em troca da juventude, certo? Não é uma lenda, essa já não é uma lenda infantil, é uma lenda mais adulta. Ele é um espetáculo direcionado ao público juvenil e adulto, certo? Dentro da amostra de palco que continua no sábado e no domingo, nós vamos ter espetáculos as três, as quatro, as cinco e as sete, a Merlin, né? São espetáculos diferenciados que abrangem desde público infantil, com contação de histórias. O nosso espetáculo da minha companhia, que é o Urso com Música na Barriga, da companhia Timonautas, que é baseado numa história do Érico Veríssimo, que é um livro que está fazendo 80 anos esse ano, certo? E que aborda temas como bullying, como abandono e é retratado de maneira lúdica, porém com temas que são importantes e que são tecnicamente pesados, né? Normalmente quando a gente fala de bullying, a gente está falando de uma maneira, ah, é pesado, de violência, certo? Mas você pode falar e expor a situação também para crianças pequenas e nosso espetáculo atinge de três anos, crianças de qualquer idade, como a gente costuma dizer, de três a oitenta anos, né? Você entra no tema do espetáculo e consegue absorvê-lo. Bom, e as temáticas e também as técnicas são variadas também quando a gente fala em boneco, em manipulação e até a questão do teatro mínimo, do teatro de caixa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho rapidamente sobre as técnicas que estão dentro do festival. Sim, dentro do teatro de caixa, que a gente vai ter no sábado e no domingo, certo? Vão ter treze caixeiros e são os teatros em miniatura. Eles acontecem normalmente para um espectador, de um ou até três espectadores, depende de qual espetáculo você vai assistir. Ele acontece dentro de uma caixa pequena, com luz, com histórias que acontecem dentro de pequenos bonequinhos. Você coloca um fone de ouvido, escuta a música e vê a história que é curta, normalmente em torno de um minuto a três minutos, certo? E a gente também tem aí no palco, tem as técnicas de fantoche, bonecos de luva, bonecos grandes de vestir, tem diversas técnicas. Dentro dessa amostra, a gente consegue apanhar, tem um panorama bem grande de tudo que é técnica que a gente tem hoje em dia de sendo desenvolvida no teatro de bonecos. Bom, então, uma amostra bem abrangente que começa hoje, que é a 28ª semana do teatro de bonecos em Porto Alegre até o dia 30 de abril. No site do Teatro São Pedro tem a programação, o valor de ingressos dos ingressos que são cobrados e também tem apresentações com entrada franca. Outra maneira de conhecer a programação é através da página do evento lá no Facebook, que é a 28ª semana do teatro de bonecos do Rio Grande do Sul. Obrigado pela presença de vocês, André e Alberto. Obrigado. Até a próxima. Bom, agora a gente vai para as artes visuais. Até o dia 3 de junho, a 11ª Bienal de Artes Visuais do Mercosul toma conta de diversos espaços expositivos aqui em Porto Alegre. E o Memorial do Rio Grande do Sul é um deles. Confira na matéria da Patrícia Salvadori. Uma abordagem crítica da formação cultural do povo brasileiro, precisamente nas questões indígenas, são pulsantes nas obras expostas no Memorial. Muito além do Mercosul, as interações entre as Américas, a África e a Europa mostram que depois de mais de duas décadas de arte, a Bienal do Mercosul olhou além do Atlântico Sul, fazendo dialogar as histórias do passado e do presente. 13 artistas apresentam no espaço a diversidade cultural que surgiu da miscigenação, com as leituras artísticas sobre o fluxo de migração voluntários e involuntários. Entre os destaques da exposição, logo na entrada do Memorial, uma instalação sonora de Luiz e Gabo Kamitzer compila em várias caixas de som trechos dos zilas de todos os países do mundo. Também a obra de 2017, Invasão, uma contra a cartografia do artista visual paulista Jaime Laureano, recria o mapa do Brasil. E um dos vídeos apresenta o primeiro grupo de rap indígena do país, das aldeias do Mato Grosso do Sul, os Bro MCs misturam guarani e português para contar o seu cotidiano. Nesse domingo, na Casa de Cultura Mário Quintana, no Laboratório Fotográfico, acontece o Pinhole Day. Conosco, o Almilcar Pinto, fotógrafo responsável pelo laboratório e também pelo evento para conversar um pouco conosco sobre esse dia especial dedicado ao pinhole também, que algumas pessoas gostam de falar, né, Amilcar? Boa tarde, Domício. A gente agradece o convite, né? O pinhole é um termo em inglês, né? Que significa, traduzindo, seria buraco do alfinete, alguma coisa do gênero. Um buraco mínimo, né? Que é uma técnica que não tem lentes, é uma câmera que a gente usa, que não... Ela simplesmente tem um orifício por onde vai entrar a luz. Para quem não conhece, tem mãos aqui uma câmera de pinhole. Ela fica com o papel fotográfico, o filme dentro, né? Que é sensibilizado, não é sensibilizado direto o papel ou o filme, o filme primeiro. Exato, isso. E fala um pouco sobre o processo, então, Amilcar. Eu estou falando, eu estou com a pessoa que conhece e eu que estou dizendo para falar. É, a gente carrega a câmera, né, com um papel sensível à luz. Geralmente é um material industrializado, um papel fotográfico ou raio-x mesmo. A gente coloca ali dentro um ambiente controlado, com uma luz de segurança, enfim, para não sensibilizar antes do momento que a gente vai tirar a fitinha e expor a imagem. Durante alguns segundos, aquela luz refletida vai entrar naquele material que está ali, como se fosse a nossa retina do nosso olho, né? E vai registrar aquela imagem. Depois vai passar por um processo químico que vai reagir e transformar esse elemento que está ali num elemento, numa figura estável. Bom, a gente tem em Porto Alegre muitos praticantes do pinhole, a gente tem várias oficinas. Inclusive, o laboratório ali também faz continuamente algumas oficinas, né? E o laboratório continua funcionando de maneira sistematicamente durante o ano todo, né, Amilcar? Isso mesmo. A gente tem oficinas, essas do pinhole ou da latinha, como a gente chama, são periódicas, gratuitas. A pessoa leva sua... pode ser uma latinha ou um objeto qualquer que... Tem uma caixa de fósforo também que funciona. Caixa de fósforo o pessoal usa muito com filme. Pode usar um filme colorido, mandar revelar num mini lábio, enfim. E essas oficinas são gratuitas, ocorrem à tarde, geralmente das duas às quatro. Durante a semana. E temos outras oficinas também nessa parte química da fotografia, como se revela um filme, como se amplia o negativo. E algumas voltadas, assim, para o interesse, talvez, imediato das pessoas, que é a fotografia digital, como manusear a sua câmera, enfim. Eu sei que está mais incorporado no dia a dia, por isso que é interessante também pensar no pinhole, como uma quebra disso tudo, dessa velocidade, a exposição. O negativo tem que ficar exposto à luz por um bom tempo também. O que a gente pretende fotografar tem que ficar exposto. E nunca se sabe exatamente o resultado, a não ser no momento da revelação, né? Essas características interessantes do pinhole. E como é que vai funcionar exatamente nesse dia, que é o Pinhole Day? Bom, no dia 29, né? É um evento que ocorre todo último domingo de abril. Desde 2001, temos, o pessoal pode acessar lá o Pinhole Day, ver as galerias virtuais, enfim. A casa vai abrir o espaço a partir das 13 horas até as 17, dá umas 5 da tarde. O pessoal vai levar a sua câmera e carregar no nosso laboratório lá, expor a foto e revelar, fazer a revelação. O laboratório é no terceiro andar da Casa de Cultura Americanitana, ali na Alá Leste. Bom, interessante então, quem tiver interessado já a tomar mais algumas informações, pode, já passando no site do evento, que é o www.pinholeday.org. Lá também estarão expostas as fotografias feitas nesse dia do Pinhole, que é o dia 29. E pode passar lá na Casa de Cultura Mário Quintana, no laboratório fotográfico, como o Amilcar falou, que fica ali no terceiro andar da casa, ali, e se ambientando. E, mais do que isso, fazer as suas fotos. Obrigado, Mico, pela tua presença aí. Boa sorte lá no laboratório da Casa de Cultura Mário Quintana. E a gente volta a conversar em outro momento, certo? Obrigado e fica o convite. Certo. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, ligeirinho. E na volta, tu confere uma das atrações do Festival Deslocamentos 4D, que acontece nesse final de semana, com várias atrações no quarto distrito de Porto Alegre, com tudo, tudinho, com a entrada franca. A gente já volta. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Cada qual com seu caminho, que igual vai aprender de vida Cada qual com seu caminho, que igual vai aprender de vida O mundo está como está, por causa da certeza O mundo está como está, por causa da certeza A guerra e a vanidade, como é na mesma mesa A guerra e a vanidade, como é na mesma mesa De hijo de un deserrado, de una flor de la tierra E de chico me enseñaron